Um relato que eu quero contar. Ele veio nos proteger? É um moço que nos conta também. Oi Ana, o meu relato se passa na noite de uma festa junina, quando eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade. Mas os únicos que presenciaram isso foram eu e mais dois amigos da época. Me lembro que a festa estava se passando numa rua. De um lado dessa rua tinha umas casas e a casa de uma conhecida que estava dando a festa. E do outro lado tinha uma pequena planície com muitas árvores no fundo. Eu não sei explicar o tamanho, mas não era muito grande. Fomos até uma fogueira que tinha lá e vimos no fundo, perto das árvores, umas esculturas parecidas com lápides. Mas nem ligamos, achamos que eram apenas pedras. Ficamos lá pulando fogo, correndo e brincando, até que paramos para descansar. Foi quando olhamos as pedras, que pareciam lápides, e tinha algo lá, de pé. Tinha os braços e as pernas enormes e finos. Ficamos assustados, mas como gostávamos muito dessas coisas, não chegamos a ficar em choque. Corremos para a festa novamente e esquecemos daquilo por um tempo. Pensamos que poderia ser algum animal, pois lá tinha muitos cavalos. Porém voltamos até lá, pedimos para fazer mais uma fogueira e nesse momento me lembro com detalhes. Um dos meus amigos ficou vidrado em algo e começou a ficar pálido. E saiu sem falar nada. Como ele era alérgico a amendoins e lá tinha muito, achamos que poderia ser isso, a alergia. Eu e outro amigo começamos a brincar novamente. Corremos muito, fomos um pouco longe da festa, mas quando olhamos para o lado, aquele ser estava lá novamente, um pouco mais perto. Ficamos com medo e saímos correndo, mas ele corria atrás de nós. Tinha agora uma espécie de capa. Quando chegamos na festa, contamos que algo havia nos seguido. Ninguém acreditou em nada, acharam que era brincadeira nossa. Então fomos ver o nosso amigo que ainda não tinha voltado à festa. E ele estava ajoelhado, ainda pálido. Aquela coisa tinha dito a ele para ficarmos longe de lá. Então fomos para casa. Ah, então ele ouviu aquela coisa falando algo para ele, é isso? Então fomos para casa. Passou umas quatro horas, e nisso já era umas duas da manhã, e escutamos um barulho na festa. Fomos ver o que era. Gelamos e começamos a chorar. Ninguém ali entendeu nada. Acharam que ficamos assustados, pois o barulho foi de um acidente de carro. O carro havia batido e caído perto da fogueira onde nós brincavamos antes. Se continuássemos lá, eu não estaria contando esse relato agora. Ana, até hoje, não sabemos se aquele ser era bom ou mal. Talvez ele tenha vindo nos proteger, eu não sei. O que eu sei é que eu não volto mais lá. Então, espera aí. O menino ficou pálido. Esse amigo, ele ficou ali vidrado naquilo. E ele que relatou que aquela coisa que estava lá, tinha capa, é isso? Falou para ele, para eles ficarem longe daquele local onde eles estavam brincando ao redor da fogueira. Então, eles foram para casa. Realmente foram embora. E aí, às duas da manhã, o carro bateu, se acidentou e foi para cima justamente de onde eles estavam brincando. Então, aquilo lá, por mais assustador que possa parecer, livrou eles daquilo. O que será que era aquilo que estava por lá? Eu falo braços compridos, sei lá, perna. Pensei no Slenderman, mas o que será? Capa? Alguma entidade que estava por ali? A sombra no estoque É uma moça que nos conta. Eu venho contar um relato que aconteceu comigo onde eu trabalho. Trabalhávamos em quatro pessoas em um estoque. Na parte da frente, ficava eu e a Débora. E no final, a Emma. O encarregado, Marlon, transitava. Ele não tinha um lugar fixo. Para lá e para cá. O nosso trabalho é de separação. Ou seja, pegamos nossos carrinhos de compra e o pedido impresso do cliente. E saímos pelos corredores pegando conforme o pedido. Quando chovia, ficava um pouco mais escuro do que o normal ali. Certo dia, estava eu passando pelo corredor do meio, quando vi no outro corredor uma sombra. De primeira, não me importei muito, pois podia ser um dos meus colegas. Continuei meu trabalho normalmente. Passando mais alguns dias, estava lá eu trabalhando, quando me abaixei para pegar o material. E aí foi quando vi uma sombra no último corredor. Naquele dia só estava eu. Não, naquele dia só estava eu, o Marlon e a Débora, pois a Emma tinha faltado por motivos pessoais. Marlon estava no escritório, sendo que no galpão só estava eu e a Débora. Bom, pensei que a tal da sombra fosse a Débora, pois tinha uma fofoca para contar para ela, sabe? E aí eu fui na direção do outro corredor para contar o acontecido. Foi aí que o meu coração bateu mais forte, pois não tinha ninguém naquele corredor. Foi quando eu vi a Débora descendo as escadas da cozinha. Aí me deu um pouco mais de coragem, pois pensei que ela devia ter passado por aqui para ir até a cozinha. Passados alguns dias, Débora e Emma foram demitidas, sobrando então só eu e Marlon. Em uma tarde, estava sentada em minha mesa, de cabeça baixa, fazendo ali os meus afazeres. Marlon estava atrás de mim no escritório, que dá visão a todo o estoque, pois a sala é toda de vidro. Aí que eu tive a pior experiência de todas. Com os cantos, com o canto do olho, avistei a silhueta de um homem na frente da mesa da Débora. A uns três metros de mim apenas. Na hora, pensei que fosse alguém para buscar algo. Então, ainda com a cabeça baixa, me virei para trás, para ver se o Marlon me olhava, para ele vir atender o homem para mim. Mas o Marlon não olhava para mim de jeito nenhum. Foi aí que eu olhei para frente para falar que eu ia chamar o Marlon para atendê-lo, mas quando olhei, não tinha mais ninguém à minha frente. Eu senti aquele clima ficar tão pesado, um clima tão ruim, que eu mal conseguia sair do lugar para chamar alguém. O medo me possuiu naquele momento. Passado alguns dias, tomei coragem e mandei mensagem para a Débora, para contar a experiência sombria. Foi quando fiquei mais apavorada ainda. Débora também já tinha visto tal homem de sombra lá. E melhor, já tinha visto aquela silhueta de homem várias vezes. Naquele momento, fiquei branca. Estava na cozinha da empresa com mais três pessoas comigo. E todos viram que eu fiquei pálida e com um tom nervoso assim. Foi quando me perguntaram, o que aconteceu? De primeiro, eu não quis relatar, pois eu estava nervosa. Mas insistiram. E aí, eu relatei as experiências vividas por mim e pela Débora. E pasmem, a moça que estava na cozinha também já tinha visto essa sombra. Eu não sei o que é, mas ali é uma zona rural. Não sabemos o que aconteceu ali no passado. Pesquisei, mas não encontrei nada a respeito. Mas será que é por algo que aconteceu no passado? Ou como eu disse, o que são essas sombras? Por que eles estão aqui e ali, acolá, parece na casa, no campo, na... Em vários lugares, essas sombras são vistas. O que são? De onde vêm? O que comem? Espero que não coma a gente. Mas, se você sabe, se você já teve uma experiência, deixa aqui nos comentários ou manda o seu relato para a gente. Pedido de ajuda. Será uma maledite? Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Já escrevi outros relatos que você leu em vídeo e gostei muito da forma como você contou e do feedback que deu no final. Hoje eu vim contar algo que está acontecendo na minha casa atualmente, mas antes eu preciso contar todo o contexto. Estou morando com o meu marido há pouco mais de dois anos. Esse foi um sonho se realizando e no começo a nossa casa era perfeita para nós, exatamente do nosso jeitinho e com a nossa personalidade. Não tínhamos problemas com nada e vivíamos muito bem. Um certo dia, um amigo pediu para ficar na nossa casa por uns dias, pois estava de passagem pela nossa cidade. Nós super o acolhemos. Importante dizer aqui, esse nosso amigo é um pouco estranho. Ele tem uma energia super baixa e já demonstrou algumas vezes ser envolvido com coisas espirituais estranhas, digamos assim. Acontece que quando ele estava em casa, eu e meu marido precisamos viajar a trabalho. Foi algo inesperado, uma viagem de poucos dias. E ele disse que iria arrumar um outro lugar para ficar, mas nós deixamos uma chave extra com ele, caso precisasse. Não queríamos deixar ele na mão, né? Guardem esse detalhe. Ele disse que encontrou um lugar para ficar e que no mesmo dia saiu da... Ele disse que encontrou um lugar para ficar e que no mesmo dia saiu da nossa casa. Mas quando voltamos dessa viagem, havia indícios de que alguém esteve lá sim. A casa estava com um cheiro super forte e tinha algumas bagunças que não tínhamos deixado quando saímos. Quando voltamos, ele já estava indo embora para a cidade dele. E assim seguimos. Nem tivemos tempo de conversar pessoalmente. O problema começou aqui. Desde então, a nossa casa começou a encher de baratas. Baratas mesmo. Tem baratas de todos os tamanhos e em todos os lugares. No guarda-roupas, no banheiro, na cozinha. Onde a gente olha, tem uma barata andando. E nós não somos sujos, Ana. Nunca havíamos tido problemas com isso antes. Nunca. Eu limpo a casa umas três vezes por dia. E umas quatro vezes na semana, assim, limpeza geral mesmo. Eu lavo o banheiro constantemente. Eu limpo os armários constantemente. Eu sou uma pessoa que preza muito pela limpeza. E qualquer vestígio de sujeira deixa o meu dia mal. E eu só me sinto bem depois que a casa está limpa, cheirosa e com o incenso aceso. Igual o Matheus. Não parece ser algo relacionado à sujeira, entende? Até porque não deixamos acúmulo. E elas andam por tudo. Até mesmo em papel e caneta. Que são coisas que não são sujas. E não é só isso. De uns meses pra cá, eu e meu marido estamos brigando muito. Não temos mais paciência nenhuma um com o outro. Não conseguimos mais conversar sobre as adversidades sem brigar. Estou me sentindo cada vez mais desanimada com a vida. Com dermatite de ansiedade nos pés e nas mãos. Minha depressão voltando. Não consigo me alimentar direito. Eu estou só emagrecendo. Quando meu marido está trabalhando, eu estou sozinha em casa. Eu me sinto observada. Mas ainda, mais ainda durante a noite. E eu ouço ele me chamando. O marido, é isso? Paramos esses dias pra conversar sobre tudo isso. E estamos começando a acreditar que estamos com algo ruim na nossa casa. Pois a situação está só piorando. Começamos a refletir sobre como as coisas eram diferentes entre o primeiro e o segundo ano morando aqui. Nós não víamos nenhuma barata em casa e nosso relacionamento estava indo bem. Chegamos à conclusão de que essas coisas começaram a acontecer depois que esse amigo esteve por aqui. Um certo dia, desabafamos com ele sobre a situação. E ele disse, Nossa, sério? E logo desconversou mudando de assunto. O que deixou a gente com mais desconfiança ainda. Esse relato é mais um pedido de ajuda. Porque as coisas estão ficando muito difíceis. E eu estou ficando sem saber o que fazer. Eu choro todos os dias ao ver como as coisas estão ficando aqui todos os dias. Já passamos veneno em todos os cantos da casa. Em buracos e frestas. E parece que nada resolve. As baratas? Parece mesmo ser algo espiritual. Eu queria pedir alguma ajuda ou conselho de pessoas especializadas ou que já passaram por situação parecida. Desde já agradeço e peço por gentileza que não me julguem. Ok. Já ouvi dizer mesmo que a aparição de certos insetos em excesso pode ser mesmo energia ruim ali. Baratas, moscas, formigas. Nós já vimos relatos aqui de juntar a barata na parede de forma quase sobrenatural mesmo. Da pessoa ter que arrancar baldes de bicho de dentro de casa. De lagartas. Lembra os relatos que formigas de ter que varrer, arrancar muito. E o negócio já aparece de novo depois de um tempo. Larvas, enfim. E isso pode estar relacionado com energia ruim. Será que esse rapaz fez algo intencional na casa de vocês? Ou não intencional? Ele tinha algo com ele que no momento em que ele ficou na casa de vocês, aquilo ficou ali. Aquilo ficou. Falei, olha, achei um lugar pra eu dar uma zoada. Vou ficar por aqui. Será? O que eu aconselho é que se vocês estão sentindo que algo tem, que tem alguma coisa ali que o negócio é espiritual? Segundo a fé de vocês ou que vocês se sentirem confortáveis, peçam ajuda espiritual. Peça pra alguém ir até a casa. Alguém de confiança. Ou alguém indicado, sabe? Pra realmente ver se tem alguma coisa. Fazer uma oração, uma defumação no local e... Pra tirar isso se tiver, né? Mas já acredito também que vocês podem, talvez já estejam fazendo isso, né? Fazendo oração dentro da casa, acendendo um incenso, fazendo alguma defumação, tomando algum banho de proteção com alguma erva, sabe? Eu não sei. De acordo com a fé de vocês ou lendo... É oração de São Bento, que também é boa contra pestes, contra animais peçonhentos, sei lá, algumas coisas assim? É oração de São Bento? Enfim, vá fazendo as orações, protegendo, pedindo proteção pra casa, acendendo aí, não sei, segundo a sua fé, incenso, vela, defumação, banho. Mas pede ajuda de alguém que entenda melhor disso. Peça orientação pra alguém. Se conhece alguém que possa ir lá na sua casa e ver se o negócio é espiritual. Se vocês já estão sentindo que o negócio tá esquisito, acho que vale a pena. Pode ser sim, pode ser que seja intencional. Vai saber por quê, porque não tá cheio de maledito, maledite, que a gente nem... E os motivos são sempre bestas. Deixa eu contar aqui o testemunho. O que será? Deixa eu ver o que é isso aqui. Testemunho Olá, gostaria de compartilhar algo vívido... Algo vívido... Algo vivido por mim. Em 2016. Nesse ano, eu conheci uma mulher que me envolvi. Ela me disse que achava que algo sugava sua energia. Ela não tinha vontade de sair da cama. Ela ficou pálida e até faliu seu restaurante. Até que foi morar com seu único amigo aqui da cidade, meu ex-patrão. Eu a conheci depois dela ter falido. Um dia, eu estava no apartamento do meu ex-patrão com ela e começamos a conversar sobre isso. Sobre quem poderia estar fazendo algo pra ela. Uma mulher que trabalhava comigo era apaixonada por mim. Então, eu indaguei se poderia ter a ver com ela. Ela achou que não. E continuamos a citar nomes. Nós estávamos no 14º andar do prédio. E um morcego entrou pela porta, passou por cima da cabeça dela, deu uma volta na cozinha e saiu pela mesma porta. Ela abriu os olhos com cara de espanto. Eu olhei pra ela em choque. Me levantei e fechei a porta. Quando me sentei, ela me olhando nos olhos perguntou. Agora você acredita? Isso é real. Eu, arrepiado, disse que estava acreditando. Então, ela citou o nome do meu ex-patrão que estava em seu quarto. Não se via, nem se... Não dava pra vê-lo, nem ouvi-lo. E ela perguntou. Será que ele fez algo pra mim? Mas por que motivos ele faria algo pra mim? E ela já tinha ouvido falar que quando ele queria algo, ele fazia algumas orações de portas fechadas. Inclusive, algumas ele fazia quando a pessoa estava de costas pra ele. Sem elas saberem. Então, após citar o nome dele, eu me lembrei que na sacada do prédio dele, tinha um morcego. Não sei se era empalhado ou era de borracha, mas que mês passado, quando fui em seu aniversário, uma de suas funcionárias e amiga pessoal falou que era uma espécie de amuleto. Trazia algum tipo de benefício pra ele. Não lembro se era dinheiro. Automaticamente, eu lembrei do morcego que entrou e passou pela cabeça da mulher. E entendi que havia alguma ligação dele ali. Continuamos a conversar e ela me contou que dois homens que ela estava conhecendo, de repente desistiam dela. Hã? E ele, o meu ex-patrão, falava que tinha ficado com eles. Nós entendemos que ele fazia algum tipo de amarração e estava usando ela como isca. Nessa noite, ela estava com muito medo e pediu pra eu dormir com ela. De repente, ela começou a rir. Uma crise de riso que não passava, juntamente de uma tosse. Depois de alguns minutos, ela me disse que achou estranho que isso aconteceu quando eu a toquei. Quando ela estava com algo ruim próximo a ela, ela ia pra igreja e esse algo saía de perto dela. Acontecia isso, ela ria, tossia e isso era expulso. No outro dia, eu fui trabalhar e foi quando eu vi o meu ex-patrão chegando. Meu coração acelerou muito. Era uma sensação de pânico. Não sei se eu tinha medo de sentir atração por ele, como os outros dois rapazes, ou se realmente alguma coisa já estava acontecendo. Nesse mesmo dia de tarde, eu pedi pra sair da empresa. E depois de alguns dias, a mulher que eu estava envolvida, envolvido, parou de falar comigo. Ela achou que eu poderia fazer parte desse complô contra ela e se mudou de cidade pra eu não vê-la mais. Mas ela está bem. Eu vi o seu Facebook. Além disso, a casa onde a empresa funcionava era mal assombrada. Mas só passei dois meses. Tenho poucas histórias pra contar nesse sentido. Espero que gostem. Se quiserem fazer perguntas, é só perguntar. Vamos ler aqui um relato. Um último adeus. Oi Ana, vou contar mais um relato. Esse eu quase não lembrava. Estava vendo a live do canal e vi o relato da mãe que teve um sonho com a filha que já havia falecido. E aí eu lembrei desse relato que a minha tia contou. Antes eu vou contar o motivo pelo qual meu primo veio a falecer. Ele bebia muito, sabe? Mas era uma pessoa boa. Fazia os gostos das crianças. Comprava picolé, bala, essas coisas. Eu já era de maior. Eu já era maior de idade e via fazendo isso com os pequenos. Eu achava super bonito a atitude dele. Mas vira e mexe ele bebia. E bebia de desgosto. Pelo pai ter judiado muito da mãe e dos irmãos dele quando moravam em São Paulo. Quando foram para Governador Valadares em Minas Gerais, a minha tia se separou. E quem sustentava a casa era a minha bisavó. Hoje já falecida. Uma vez, de tanto bebê, ele foi parar no hospital. Eu não sei o que aconteceu direito. Mas sei que alastrou para vários órgãos. Tiveram que fazer uma limpeza dentro dele. Assim, na barriga. Por pouco ele não morreu. O médico disse que se ele continuasse bebendo, ele não iria ter essa sorte novamente. Pois bem, não adiantou. Durante alguns meses, ele havia parado. Mas logo voltou a beber novamente. Só que dessa vez, ele estava sentindo dor. Mas não reclamava com ninguém. E por ele ser pedreiro e mexer muito com massa, tinta, aquele cheiro todo fazia mal a ele. E ele não usava máscara, nem nada para completar. E bebia todas. Muitas vezes, eu presenciava o meu primo bêbado, gritar, xingar a mãe. Até mesmo falar que ia bater nela. Uai. Não era o pai dele que fazia isso com a mãe? E não demorou muito tempo para o caso dele agravar. Por ele não reclamar de dor, quando foram correr com ele para o hospital, já era tarde. Estava com câncer. Eu não sei em qual local do corpo. Ele sentia muita dor, sabe? Emagreceu muito rápido. Ele ficava na casa da irmã dele, às vezes. Mas a própria irmã tinha nojo dele. O prato, colher e copo tinha que ser separado. Não sei por que disso. A minha mãe tinha todo o cuidado com ele. Cuidava mais do que a própria irmã. Por minha mãe ser evangélica, pediu que uma irmã da igreja orasse por ele. E ela disse que iria orar sim, mas que não iria adiantar, porque Deus iria recolhê-lo. E não deu outro. Ele piorou. E foi ficar no hospital. De madrugada, alguém ligou lá para casa e deu a notícia para minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje. Ela surtou. Ela era muito agarrada com o meu primo. Ela cuidava dele como se fosse... Como se ela fosse irmã dele. Coisa que nem a própria irmã fazia. Porque tinha nojo. Fomos todos para a casa da minha tia, porque ela ainda não sabia da notícia. E é aí que o sobrenatural entra. A minha tia estava acordada e ela disse assim, uai gente, vocês estão fazendo o que aqui? Eu estava dormindo e o Matheus, nomes trocados, tá? E o Matheus esteve aqui e me acordou. Ele falou assim, mãe, mãe eu já estou indo. E a minha tia perguntou, você está indo para onde, Matheus? E ele respondeu, eu estou indo, mãe. E foi andando. Quando a minha tia levantou, porque estava deitada, já dormindo, foi atrás dele para ver onde ele ia e ele sumiu. A minha tia não sabia que ele havia morrido até então. Quando soube, ela gritou, chorou, não acreditou. Pois ela ouviu. E ele acordou, e ele acordou para se despedir. Passamos a madrugada lá na casa da minha tia na varanda. Eu não me esqueço. No velório eu fui, fiquei perto dele. Parecia que o corpo estava se desgrudando do espírito. Eu nunca tinha visto isso. Como assim? O corpo não ficou fixo. Parecia que estava se mexendo. E só eu estava vendo aquilo. Foi estranho. Parecia que ele não queria ir. É isso, Ana. Espero que gostem do relato. Um beijo para a família assombrada. Um beijo, muito obrigada por compartilhar a história conosco. Mas como assim o corpo mexendo? E mexendo que jeito? Pouco, a barriga, seriam alguns gases que se formam? Ou mexendo? Não era o caixão que balançava, dependendo? Como assim, gente? E ele veio para dar tchau para a mãe. Eu esqueci de anotar esse. E aí? Está gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixe o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Maledites Laborais é o título do relato. Olá, Aninha, família, pets, insetos e assombrados. Insetos? Já inicio informando que todos os nomes estão trocados. Lhes escrevo no meu pequeno, mas maravilhoso escritório, pois é o meu cantinho interino onde realizo muitas coisas incríveis. E vamos ao relato. Eu trabalho numa grande empresa, com milhares de profissionais. Não é o emprego ideal, mas eu gosto muito de fazer parte do quadro laboral de funcionários dessa empresa. Ao longo de 11 anos, completados no dia 13 de fevereiro, já mudei diversas... Ah tá, ao longo de 11 anos, completados ali no dia 13 de fevereiro. Já mudei diversas vezes de local de trabalho, inclusive. Bom, numa dessas vezes, eu fui parar em um local que acreditei ser muito bom. Perto de casa, com amplo comércio na porta, fácil de chegar e retornar para casa. Enfim, parecia muito bom. Cheguei lá após ser convidado pela gerência e subgerência a compor o quadro de funcionários daquele setor. Durante algum tempo, foi realmente muito bom. Equipe boa, ambiente legal. Até que um dia tudo mudou. Mudou a gerência e alguns colegas que não estavam lá antes. Também começaram a compor o quadro de funcionários... Não, peraí. Até que um dia tudo mudou. Mudou a gerência e alguns colegas que não estavam lá antes, também começaram a compor o quadro de funcionários daquele setor. E aí, tudo realmente mudou para muito pior. Comecei a ser atacado inicialmente de forma indireta por dois colegas maledites. Isso, com o tempo, foi me fazendo muito mal, pois fui diagnosticado com seis transtornos mentais. E se eu não disser, ninguém diz que eu tenho esses transtornos. Mas elas sabiam da minha condição. No começo, eram indiretas. Às vezes, levantavam a voz comigo. Depois, evoluiu para xingamentos e ataques diários, na tentativa de me fazer sair daquele local. Mas eu permaneci forte e fui ficando. Chegou um momento que tive que acionar o atual gestor, que ao invés de me ouvir e controlar o ambiente para que tudo se ajustasse, ele simplesmente chamou todos os envolvidos na sala dele, me expôs e aí todos ficaram contra mim. Eram, no total, quatro pessoas atacando de todas as formas. Isso porque eu ficava numa atividade muito importante dentro do setor e era cobrado muito em tudo que eu fazia. Até aí, tá, normal. Cadê? Mas quando percebi um tratamento diferenciado comigo, isso me incomodou. Dentre esses que me atacavam, tinha pessoas que iam passear no meio do expediente. Eles iam para a rua fazer compras e eu sofri uma sobrecarga de trabalho com as ausências deles. Fui indagar o gestor sobre isso. E o mesmo disse que eu estava mentindo e simplesmente me ignorou. Lembrando que há câmeras de segurança no local que provam o que eu disse anteriormente. Cheguei a ser diagnosticado pela psiquiatra com síndrome de burnout. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Anualmente, nós, funcionários, passamos por avaliações e nesse ano o gestor, em mais uma tentativa de me atacar, me avaliou mal de propósito. Com isso eu perdi algumas coisas, inclusive dinheiro. Depois de algum tempo, conseguiram me tirar daquele local e fui parar em outro e depois onde eu estou atualmente. Tive que ingressar com uma ação judicial contra a empresa. A ação está em curso e retorno para relatar o seu desfecho. E as maledites e o maledito, sempre que podem, me atacam. Existem casos e casos, mas no geral, num ambiente de trabalho, ninguém é seu amigo de fato. Ai, que triste, né? Pra que isso, gente? Sabe, eu nunca trabalhei em empresas, em locais que tem várias pessoas trabalhando desse jeito assim, sabe? Mas eu vejo o quanto é cobra comendo cobra. Tipo... Nossa, por que as pessoas são assim? Não dá pra levar coisa de boa? Se cada um olhasse pra si, tentando o seu próprio crescimento, em vez de ficar olhando pro outro, tentando ridicularizar, atrapalhar, ou coisar o outro, né? Então, nesse caso, não teve nada de sobrenatural. Mas é pra gente ver que existem maledites ou que podem fazer mal pra gente, não só no quesito espiritual, mas nessa toxicidade de relacionamento, sabe? Não digo nem de só amizade. Tem também amizade em relacionamentos amorosos ou de trabalho, mas isso, falar e fazer tipo de comentário, ou de não sei o que, só de querer mesmo o mal da outra pessoa, isso acaba. Você vê que ele passou por psiquiatra, tudo por causa de toxicidade no trabalho. no caso de colegas de trabalho. Então, isso também faz mal, né? Tem esse tipo aí de maledite, maledito, desse tipo aí, né? Que não faz magia, mas com o falatório, com as intenções ruins, acabam também prejudicando bastante. Vamos aqui a mais um relato de maledite. Na verdade, aqui é um maledito, então. É maledite, né? Maledito? Não. É maledite... Vamos ver. O tormento da minha mãe com o falecido marido. Oi, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Me chamo fulana. Acompanho o canal faz pouco tempo. Adoro ouvir os relatos narrados por você, Ana. Tentarei não colocar nomes no relato para facilitar a sua leitura. Tá, mas se tiver, tem que estar trocado. Esse relato que vou contar aconteceu com a minha mãe na década de 80. Eu ainda nem sonhava em nascer, mas ela me contou uma vez e eu estou repassando para vocês. Minha mãe casou bem jovem, com apenas 18 anos, com um homem que vou chamar aqui de maledito. Não foi um casamento feliz. Diria até que foi um casamento bem tóxico, já que seu marido bebia muito. Era um homem grosseiro e pelo pouco que a minha mãe conta dessa época, ele chegou a dar um tapa no rosto dela, uma vez durante uma briga. Detalhe, sempre quando ele bebia, ele ficava bem alterado e queria porque queria se mudar. Ele pegava as roupas, ele pegava as poucas coisas que tinha na casa, botava em algum carro e ia morar em outro lugar. Guardem essa informação. Minha mãe falou que a casa já não tinha quase nenhum móvel mais de tanto se mudarem ou dele vender os móveis para fazer as mudanças. Era uma situação bem cansativa para ela. Ao todo, acho que ela passou uns cinco anos casada com ele e teve dois filhos, meus dois irmãos mais velhos, que graças a Deus são pessoas totalmente diferentes do maledito. Eles são tranquilos, trabalhadores e que raramente tomam uma bebida alcoólica. só assim ocasionalmente, como em alguma festa, réveillon, bem pouco. Agora, voltando ao relato. Era mais um dia normal, minha mãe estava cuidando da casa e o maledito tinha saído para beber, conversar com os amigos, essas coisas. Até que chega alguém com a notícia da morte dele. Foi uma morte bem trágica. O maledito tinha bebido todas e estava em cima de um caminhão, de uma caçamba, quando ele caiu e, enfim, aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Ele caiu do caminhão no chão. No dia seguinte, após o velório, minha mãe estava em casa, junto de sua sogra, a mãe do falecido, e meu irmão mais velho, que nessa época tinha uns 4 ou 5 anos. Ela ainda estava grávida do meu outro irmão. Até que chega um parente do maledito, que eu não lembro se era irmão dele ou tio dele. Quando chega um parente do maledito voltando do enterro. Minha mãe contou que esse parente chegou bem alterado, falando que queria se mudar, já pegando os poucos móveis que tinham na casa, como fazia o maledito. A sogra da minha mãe tentou intervir, pediu para esse tal parente se acalmar, até que ela começou a passar mal. Deitaram ela no sofá que tinha na sala e foi então que ela começou a falar com a voz do filho dela, do maledito. Minha mãe conta que ficou com muito medo. Ela pegou meu irmão e ficou abraçada com ele num canto da casa, morrendo de medo de chegar perto da sogra. A sogra agora estava possuída pelo filho, pelo maledito. Foi então que mandaram chamar uma senhora que morava perto ali e que entendia sobre o espiritismo. Daí, quando ela chegou, ficou conversando e tentando convencer o espírito do falecido a ir para onde ele deveria ir. Minha mãe não lembra muito bem da conversa, pois ela estava com muito medo para prestar atenção e porque já fazia muito tempo desde o ocorrido, mas o pouco que ela lembra foi do maledito pedir para ver o meu irmão. Ele também dizia que a cabeça dele doía muito. A senhora conversou, rezou até que o espírito do maledito se foi. Quando a sogra da minha mãe retornou a si, não lembrava de nada do que aconteceu. Mas quem disse que o maledito deixou de atormentar? Nas noites seguintes, minha mãe não conseguia dormir. Ela sentia o maledito próximo de sua rede. Aqui onde a gente mora, muita gente costuma dormir em redes. Ela disse que às vezes chegava a sentir uma quentura perto do rosto, como se ele tivesse com o rosto encostado no dela. Ela tinha a impressão de ver um vulto vez ou outra pela casa. Um dia meu irmão sentado no sofá viu alguma coisa, começou a chorar e correu muito assustado. Eu só sei que minha mãe não aguentava mais essa situação, principalmente com ela estando com um barrigão de grávida, o que tornava tudo mais estressante. Foi aí que uma cunhada da minha mãe, esposa de um dos meus tios, falou sobre um conhecido que estava alugando um quarto próximo de sua casa. Minha mãe não pensou duas vezes, aceitou alugar esse tal quartinho, pois não suportava mais ficar naquela casa com o espírito do maledito perturbando. Depois de se mudar, as coisas ficaram mais tranquilas por um tempo. Foi quando chegou o dia do nascimento do meu outro irmão. Minha mãe teve um parto normal, estava bem, deitada, descansando. Foi quando ela decidiu levantar para pegar algo e viu o maledito. Minha mãe tomou um susto tão grande que arregalou os olhos. Ela se abaixou para sentar e quando levantou a cabeça não tinha mais nada. Ela realmente disse que viu o maledito. Não foi um vulto, era ele. listrada que era sua favorita. Depois disso, minha mãe foi morar próximo da minha avó, uma mulher forte e sábia. Ela era entendida sobre vários assuntos. Um dia, minha avó colocou duas folhas, se não me engano, era palha, duas folhas em forma de cruz debaixo da rede da minha mãe. As queimou, fez uma reza, depois disso, o maledito nunca mais apareceu. E esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e não tenha ficado muito confuso, desculpa se ficou muito grande, beijos, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, então, assim, provavelmente ele nem se deu conta da morte de início, né, ele continuou lá fazendo o que ele costumava fazer, que sei lá porque, o que dava nele, queria se mudar. Ele não sabia porque a cabeça dele tava doendo. ainda mesmo estando em espírito, né, por conta do acidente e continuou ainda por lá, ele realmente não aceitou, não entendeu o atual estado dele, né. Bom, cadê vocês? Deixa eu dar mais uns beijinhos aqui. vamos lá, o que era aquilo na janela? Olha só, oi Ana e assombrados, tudo bem? Eu sou a fulana, tenho 11 anos e assisto o seu canal desde os meus 8 anos. Mas, enfim, eu vim relatar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Minha mãe sempre foi aquela mãe festeira, sabe, que gosta de sair com as amigas curtir? Pois bem, minha mãe, bom, eu estava em casa com a minha irmã mais velha e com meu avô e minha mãe havia saído com uma amiga dela. Eu não sei se era o horário certo, mas toda vez que eu falo o acontecido pra alguém, eu falo que foi as 4h34 da madrugada. Sei lá, eu tenho uma certeza absoluta que foi esse horário. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum, Ana. Eu sentia que tinha algo me observando. Minha irmã estava dormindo do meu lado em um colchão, então eu olhei pra ver se era ela que estava olhando pra mim e não era ela. Ela estava dormindo igual uma pedra, então eu fiz a pior escolha que podia ter feito aquele dia. Eu olhei pra janela. Ana, eu juro pra você, tinha um homem, eu não sei, mas estava olhando diretamente pra mim. O rosto dele tinha vários cortes e cicatrizes e a mandíbula dele parecia que era quebrada, tipo entortada pro lado e eu consegui levantar o meu braço e apontar pra janela. Eu não conseguia gritar, nem chorar, nem piscar. Essa coisa ficou me olhando por, sei lá, cerca de um minuto. Quando eu finalmente consegui piscar, ele sumiu. Mas não simplesmente. Eu ouvi essa coisa correndo no quintal e o meu portão batendo. Assim que o portão bateu, eu consegui gritar. só minha irmã ouviu e deixou eu deitar com ela. Mas não deu a mínima também do porquê eu estar chorando. Não perguntou e não ligou por eu estar chorando. Só deixou eu deitar com ela. Depois desse dia, eu tenho medo de ficar olhando pra janela. E tem uma coisa que aconteceu comigo alguns dias antes. A minha mãe tinha adormecido no sofá da sala, então eu acordei ela e estávamos indo pro quarto. Só que minha mãe parou pra beber água e eu fiquei olhando pro corredor e de repente um tipo de cabra branca sentou na frente do espelho que tinha no quarto e sumiu. Bom, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu e minha irmã já vimos muitas coisas tenebrosas em casa, ainda mais no quarto. Bom, esse foi o relato, se tiver erro de ortografia, me desculpe, eu escrevo rápido. Se ler o relato e contar no canal, muito obrigada. Beijos. Beijos pra você, muito obrigada, mas peraí também, fiquei interessada nessa última. Quando ela olhou pro corredor, tinha um tipo de cabra, seria isso mesmo? Ou cobra? A cobra não senta, então era cabra. um tipo de cabra branca sentou na frente do espelho que tinha no quarto e sumiu. Gente, será que esse espelho é algum tipo de portal aí nesse quarto? Porque, pelo jeito, várias coisas estranhas e bem assim acontecem, aleatórias, tipo, uma cabra branca na frente do espelho, sumir na frente do espelho, esse homem na janela, o que mais que aconteceu? De repente, porque eu já vi casos, sim, de alguma forma, portais serem abertos dentro de casa, ou serem trazidos, de repente, com algum objeto. Eu não me esqueço daquele relato do Assombrações que passava, ou passa, sei lá, no Discover. e um dos episódios é que eles começaram a ver nessa casa, não sei se eles tinham mudado para casa, eu não lembro direito, acho que eles se mudaram para uma casa, muitas vezes você muda para uma casa lá que ela já vem toda mobiliada, você já compra a casa, já tem o sofá dentro, já tem tudo. E aí eles viam, desde o espírito de uma garotinha que corria pela casa e não apresentavam nenhum mal, até rodas como se fossem monges com aquelas roupas rituais, com aqueles capuzes os monges de preto que dava medo, porque você estava fazendo uma missa satânica, um negócio assim. E vários tipos, aí tinha um homem de chapéu que passava pela cozinha, aí tinha aquela criança, aí tinha uma mulher de branco, aí tinha esses caras de capuz, então era um monte de aparição aleatória, sabe? E aí, durante a investigação e não sei o que, descobriram que tudo vinha de dentro de um guarda-roupas, tipo, era Nárnia, sei lá, mas eu não sei o que aconteceu, o que foi, de quem que era aquele guarda-roupa ou o que rolava lá, que foi aberto um portal dentro do guarda-roupa. E aí, aí acho que eles se livraram do guarda-roupa, alguma coisa do tipo, fez lá um fechamento de coisa e tudo parou. Então, por isso que eu falo, de repente, gente, sei lá, que jeito que se abre um local especial num canto da terra ou em vários cantos ou se faz alguma coisa, sei lá, algum objeto, alguma evocação, alguma coisa assim, de repente, ai, uxi, abre o portal, né? Algo assim, aí você começa a trazer, então, vinha de tudo por aquilo lá, por aquele buraco aberto, né? Ou algo do tipo, tá? Então, eu tô falando mais ou menos o que eu me lembro aqui, mas tem que assistir lá o episódio pra ver certinho, mas eu lembro que era algo desse tipo. Então, de repente, sei lá, Dá uma olhada nesse espelho. Será que meu pai veio nos visitar? E mais um outro relato que é Um Sonho Reconfortante. Então, vamos lá. Oi, Ana, estou reenviando os meus relatos pois você disse que não os encontrou. Eu havia colocado o e-mail errado. Desculpa, então, tá tudo certo. Bom, dia 28 de agosto será o... Meu Deus, como que eu falo isso? O... Vigé... Meu Deus, fugiu da... Será o vigésimo nono aniversário de falecimento do meu pai, mas com essa vida corrida, te juro que não estava nem lembrando ou relacionando? Ou relacionando? Só agora ao reenviar que eu li o mês agosto que me toquei disso. Será coincidência? Então, dia 28... Olha, eu falo para você que duas vezes já me ocorreu de eu lembrar ou sonhar com a minha avó, por exemplo, e quando eu vou ver ou estar próximo do aniversário dela, aniversário mesmo de nascimento, acho que as duas vezes até ia contar para a mãe e esqueci que eu sonhei e depois falei gente, aniversário da avó foi esses dias e eu sonhei com ela. Então, não sei se é coincidência não, mas bora lá. Vamos para o relato. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 47 anos, mas pode me chamar como preferir. Moro em Manaus e aqui o nosso fuso horário é atrasado uma hora em relação a Brasília. Essa informação é importante para o primeiro relato. Eu sou nova no canal e estou adorando suas narrações, sempre com muito respeito, porém a musiquinha me dá arrepios, então faz o efeito. O que vou contar terá poucos nomes, mas já estão trocados, então pode ficar tranquila. Muito obrigada. São duas situações, a primeira é algo que não sei se foi sobrenatural e a segunda é um lindo sonho que confortou toda a família. Talvez os relatos tenham ficado muito longos, se você quiser ler em dias diferentes, tudo bem. Vamos lá, tudo hoje. Não está tão longo assim, não. Primeiro, será que meu pai veio nos visitar? Isso ocorreu quando eu tinha 18 anos, em 1993. Havia poucas semanas que o meu pai tinha falecido. Era uma segunda-feira, eu sei disso porque no sábado tinha feito as unhas dos pés e tinha arrancado um bife que acabou machucando o dedo, então no domingo à noite eu fiz um curativo e deixei o algodão e o antisséptico na sala. Pois bem, voltando à segunda-feira, eu acordava cedo para trabalhar, tipo 5 da manhã. Tomei meu banho e fui na sala refazer o curativo no dedo machucado. Estava tudo normal, a TV desligada, guardei os materiais do curativo e fui me arrumar no quarto. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã mais velha. Ao lado dormiam dois irmãos menores de 14 e 12 anos e no quarto mais à frente a minha mãe. Enquanto me arrumava eu não ouvi nenhum barulho, porém quando estava de saída, chego na sala, era 5h40 da manhã, 6h40 no horário de Brasília, com a TV ligada no jornal da manhã. Peraí, então, enquanto me arrumava não ouvi nenhum barulho, porém quando estava de saída, chego na sala 5h40 da manhã com a TV ligada no jornal da manhã e não havia ninguém. Fui até o quarto dos meus irmãos, pronta para dar uma bronca, mas eles estavam dormindo num sono pesado. Fui no quarto da minha mãe e a porta estava trancada e eu não quis chamar para não incomodar. Voltei ao meu quarto e minha irmã dormindo. Eu a acordei e contei que a TV estava ligada. e todos ainda estavam dormindo. Ela questionou se a TV não tinha ficado ligada a noite toda e eu disse que não porque eu já tinha feito curativo no dedão do pé e ela estava desligada. Não sei se foi algo sobrenatural, mas o meu pai assistia aquele jornal. Por isso, antes de desligar a TV, eu pedi desculpas olhando para o sofá onde ele sentava para assistir e eu fui trabalhar. Quando retornei do trabalho, eu perguntei se alguém havia ligado a TV e a resposta foi não. Todos ficaram um pouco assustados, mas também felizes, pois poderia ser uma visita do nosso pai. pode sim. O que eu ia perguntar é a questão de programação. Porque eu tinha uma TV, a gente tinha, eu não sei se as de hoje deve ter, sei lá, você programava a TV, você conseguia programar ela, se não me engano, eu sei que dava para programar para desligar, mas também eu acho que dava para programar para ligar. Por exemplo, eu não quero esquecer de assistir o jornal que começa às sete da manhã. Aí você programava ela para ligar às sete da manhã. Tinha isso, gente, ou eu estou viajando também, não sei. Porque aí às vezes a gente aperta os botões lá e acabava programando, né, você vai arrumar a cor da TV e programa ela. Acontecia isso, eu programava às vezes para desligar e nem, desligava do nada a TV, aí a V estava lá com a programação para desligar em 30 minutos, sei lá. Então, tinha alguma programação dessa na TV? Controle remoto no sofá. Eu não sei, às vezes algum bicho que anda no sofá, algum gato passa por cima ou cachorro aqui, já aconteceu isso. a TV de repente ligar, só que a gente vai ver o controle remoto estar no sofá e o cachorro andando por cima. Aí a gente deduziu que foi isso, né? São algumas coisas que a gente tenta para descartar se houve, mas se não, ou até mesmo se sim, não descarta a possibilidade realmente de um ente querido vir, dar um sinal ou estar por ali mesmo. bora para o próximo relato, promessa a São Cristóvão. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo fulana e estou enviando esse relato para pagar uma promessa que fiz a São Cristóvão. Então, vamos lá! Há mais ou menos três semanas atrás eu estava no trabalho e tinha acabado de almoçar. Então, resolvi estudar para a faculdade, mas antes pensei acho que vou assistir um relato da Ana primeiro? Botei um relato qualquer e a Ana começou a contar vários relatos. E um deles era de uma moça que foi morar no Japão e estava com problemas para transferir sua habilitação. Ela tinha feito o exame prático e reprovado. E assim como ela, eu tinha feito o exame prático do DETRAN e reprovado por coisa boba. Um dos examinadores chegou a me falar para eu não desistir pois por mais que eu tenha reprovado eu estava dirigindo muito bem igual aconteceu com ela com a moça do relato. Na época eu fiquei muito triste pois financeiramente eu não tinha condições de refazer a prova. Então, a moça do relato começou a contar que tinha feito uma promessa para São Cristóvão que é o padroeiro dos motoristas. ela fez uma promessa para ser aprovada no exame e eu fiquei tentada a saber mais sobre esse santo e comecei a pesquisar sobre a trajetória dele inclusive é muito interessante vale a pena dar uma pesquisada e decidi que assim como ela eu também faria uma promessa a São Cristóvão a fim de ser aprovada e conseguir a minha tão planejada carta de habilitação. Uma das promessas foi que caso eu fosse aprovada no exame enviaria esse relato para o canal a fim de incentivar outras pessoas assim como eu fui incentivada. pois bem meu exame foi segunda-feira dia 16 de maio de 2022 fiquei mais nervosa do que da primeira vez tão nervosa que acabei deixando o carro morrer e quase deixei ele morrer outras mil vezes de tanto que o meu pé estava tremendo foi um desastre o examinador viu que eu estava tão nervosa que ele começou a conversar comigo sobre coisas aleatórias a fim de tirar o meu foco do nervosismo e funcionou um pouco então lá fui eu terminar o percurso e já fui pensando reprovei reprovei eu sei que apenas deixar o carro morrer não reprova mas já estava pensando que eu ia perder ponto por conversar que eu ia perder ponto por outra coisa já que eu estava tão nervosa o examinador saiu do carro e foi conversar com a outra examinadora sobre a minha possível reprovação ele me chamou para sair do carro e ir até eles e começou a falar o seu nervosismo está te matando você perdeu dois pontos por ter por ter deixado o carro morrer e teve mais outras coisas boas e teve mais outras coisas bobas no final do percurso mas eu sei que essas outras coisas não vão te atrapalhar no trânsito e você vai melhorando com a prática também sei que você vai ser uma boa motorista nesse momento eu comecei a chorar e ele terminou a frase você está aprovada não é para chorar e sim para sorrir e esse foi o meu relato resumi o máximo que eu consegui e para quem vai fazer a prova do Detran tenha fé que você vai conseguir e caso você venha a reprovar não desista pois tudo é no tempo de Deus é verdade gente quando eu fui fazer eu não tenho lá muita extrema segurança em dirigir dependendo do percurso dependendo para onde eu tenho que ir eu ainda chego um pouco trêmula um pouco ansiosa um pouco com medo tem lugares que eu não vou falo não não vou sabe tem que eu não pego o carro quando eu fui tirar a carta sei lá eu acho que eu dei uma vou fazer fui na na técnica é assim que faz aqui que vê no retrovisor você põe aqui põe ali não sei o que fui fazer rampa e bem na hora de fazer rampa não não era para fazer rampa na verdade antes de fazer rampa era só um percurso que eu tinha que virar o carro numa subida numa subidinha assim que cabia o que um carro e meio ali o espaço daquela subida mas naquela subida que era tensa até um carro era um lugar que tinha outros carros estacionados um cara vai lá e me tira o carro na minha frente eu tenho que fazer o que parar na rampa no momento que não era para fazer rampa onde era para fazer rampa era uma rampa bem mais sossegada mas essa não era era um negócio assim acho que minha vida é assim meu destino é botar carro em rampa tirar carro da rampa porque aqui também e aí eu parei falei ah meu Deus agora ferrou é uma rampa que eu não precisava fazer mas eu estou em exame eu vou ter que fazer meu Deus aí eu fiquei meio assim e o instrutor ou alguém que estava que o cara é o instrutor que ele estava fora ele não estava junto no carro comigo ele olhou para mim e falou faz rampa florzinha eu falei né né ou deixa o carro aí eu como que faz rampa é assim é assim pro chifé de mão e vamos lá e foi e fiz a rampa ainda quase que eu saí falando cachupa quase me atrapalhou aqui no meu negócio sei que eu fui aprovado antes do primeiro muito obrigada porém o que que aconteceu desde que eu peguei minha carta nunca dirigi até pouco tempo atrás gente eu acho que eu fui começar a dirigir de verdade depois que eu a Penélope já tinha uns quatro anos acho três dois três anos porque mesmo passando mesmo aprovando eu tinha insegurança eu tinha medo então né tudo tudo a seu tempo cada um no seu ritmo mas é muito interessante ver que nem ela tinha toda a capacidade tudo mas o nervosismo aquelas coisinhas estavam atrapalhando e e muito legal também ver aí a fé ajuda muito viu os pedidos e a fé a fé